Agora, se a gente vir aqui novamente em ver lista e data, aquela mesma opção que a gente viu no vídeo anterior, seleciona a área e ele vai nos dar aqui o perímetro, a área em metros quadrados, a área em hectares, a área em acres, várias informações aí também bem legais de você poder estar visualizando. Outra maneira de calcular a área é assim, clica aqui em COBO, área e área novamente. Aí ele fala, selecione a polilinha, seleciona a polilinha e ele nos dá aqui a informação de uma maneira bem rápida e bem clara. Ele grifa a área que você está selecionando e te passa aí esses dados.